Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia, e ele é múltiplo de 10 mais 3. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 10, mais 10, mais 10, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 3 correntinhas extras. E esse ponto é apenas 2 carreiras. Então, para começar, vou fazer 1 correntinha, e vou fazer 1 carreira de pontos baixos. 1 ponto baixo para cada correntinha. Então, aqui a segunda carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com 2 laçadinhas, ok? E vou pegar apenas a cordinha aqui de trás, tá? Essa de cima. Então, aqui, ó, vou fazer 1 ponto alto duplo sem terminar. 2 laçadas, aqui no seguinte, mais 1 ponto alto duplo sem terminar. Então, aqui, ó, no seguinte, mais 1 ponto alto duplo sem terminar, tá? E vou arrematar, tirando 2, tirando 1, ok? Vou dar 1 laçada, vou entrar aqui, assim, desta forma, vou puxar 1 vez a laçadinha. Dou 1 laçada, novamente, nesse mesmo lugar, puxo mais 1 vez a laçadinha. 1 laçada, e novamente, puxo aqui a laçadinha. E aqui, eu arremato todos. Assim, ok? Vou repetir, 2 laçadas, aqui onde eu fiz o último, 1 ponto alto duplo sem terminar. 2 laçadas, no seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar. 2 laçadas, aqui no seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar, arremato tirando 3 laçadinhas, e arremato novamente, ok? Dou uma laçada, e entro aqui nesse espaço, puxando 1 vez, 2 e 3. E arremato todos, ok? Então, vou repetir mais uma vez aqui. 2 laçadas, aqui onde eu fiz o último, 1 ponto alto duplo sem terminar. Aqui no seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar. No seguinte, 1 ponto alto duplo sem terminar. Arremato as 3 cordinhas, e arremato. Dou uma laçada, aqui nesse espaço, puxo uma vez, 2 e 3. E aqui eu arremato todos, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, no último ponto, eu faço aqui 1 ponto alto duplo, ok? 1 correntinha, viro, e vou fazer a primeira carreira. Vou fazer 1 ponto baixo pra cada pontinho aqui. Olha só, pegando assim, tá? Então, aqui, ó, no seguinte, 1 ponto baixo. Aqui no seguinte, aqui assim, 1 ponto baixo, ok? E assim eu vou. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês, tá? É uma observação. Nesta carreira do ponto baixo, vocês vão observar que tem 1 ponto a menos, tá bom? Então, aqui, ó, vocês vão começar da mesma forma e vai indo. Chegando aqui no final, vocês vão ver que falta 1 ponto. Então, aqui, vocês vão colocar no mesmo lugar 1 ponto alto duplo, ok? Porque não pode faltar nenhum pontinho. Senão, esse ponto, ele vai diminuindo, tá? Então, tem que tomar cuidado, ok? Então, é só colocar 1 pontinho aqui a mais. E esse ponto aqui, o lado do avesso, fica assim. E aqui é o lado do direito, ok? Então, se vocês gostaram, deixa um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! E aí, eu vou fazer o próximo. E aí, eu vou fazer o próximo. E aí, eu vou fazer o próximo. Obrigado.